Boa noite, pessoal! Já é março, o mês 3, né? E eu acho que vocês pensaram que eu ia deixar vocês na mão, né? Sem contar alguma coisa sobre o mês 3, dentro desse ano 3, né? Mas não, eu estou aqui, e olha só quem está aí, a minha amiga Liz, que cura! Que gostoso, Liz, você está aqui! Pois é, isso significa que você tem alguma coisa para aprender com o número 3, porque você foi aqui, né? A pessoa que me recepcionou nessa live, nessa live que eu estou fazendo assim, sem avisar ninguém, né? Obrigada pelos coraçõezinhos, e eu estou fazendo isso aqui com muito amor. Olha a minha filha, Renata! Oi, filha! Tudo bem? Olha só que coisa linda! Duas pessoas tão amadas e tal. Então, eu sei que a Rê também está super interessada em saber como vai ser esse mês 3. A Jaque, minha parceira de trabalho, a Márcia França, que delícia, gente! Olha só, eu achei que eu ia ficar sozinha! Sexta-feira de carnaval, vocês podiam estar aí, né? Se arrumando, indo para o samba, mas não, porque a minha audiência é muito fiel. Mas eu estou aqui, eu viajei esses dias, né? Até fiquei um pouquinho ausente, apareci assim na medida do possível e tal, mas por uma causa justa, né? Eu fui participar de um evento de mentoria que eu faço, então também vim com muitas ideias novas, com muita vontade de trabalhar. hoje foi um dia assim, eu comecei o meu dia hoje naquele efeito jet lag, sabe? Quando você está assim, meio cá, meio lá e um pouco, ainda, sei lá, sonolenta, alguma coisa assim, mas ele falou assim, o quê? Hoje é dia 1 do mês 3. Ai, sai para lá, em Acá, né? E vamos pegar, e aí, aí foi, sabe? Acabou sendo um dia muito produtivo, que a gente fez várias calls, várias reuniões com algumas pessoas, né? A Cris Meloni, oi, minha linda, voltei sim, estou aqui, ó. Projetos todos super engatilhados aqui. Então, e eu quero passar um pouco para vocês dessa fertilidade, que eu acho que eu estou vivendo bem isso hoje, né? Eu acho que eu entrei assim, lembra, ontem foi um dia 1, 2, 3. Então, o dia fez assim, 1, 2, 3 e pá, começou o mês 3, né? E não é um mês 3 qualquer, porque nós estamos exatamente num ano universal 13. Então, agora dobrou, é uma dobradinha do 3, se você não aproveitar essa energia para dar aquele up na sua vida, olha, vai demorar para chegar uma outra oportunidade dessa. Só lá em dezembro que vai ser de novo uma dobradinha 3, 3, né? Então, gente, vamos aproveitar isso, né? Vou falar um boa noite para a Veveca também, minha seguidora, fiel também, sempre aqui com a gente, né? Então, e eu quero contar para vocês um pouco por que eu estou achando esse mês super importante. Primeiro porque eu tenho uma, ai, não sei, uma paixão pelo número 3, sabe? Eu tenho mesmo, e não é à toa, né? Como eu sou uma estudiosa dos números, e 3 é o meu destino, né? Tem isso também, talvez eu tenha uma ligação de compromisso mesmo, né? Porque eu tenho um número de destino que vem da soma da data de nascimento, ele revela o teu propósito de vida, não é? Então, assim, é o teu grande compromisso nessa vida. Você, é uma coisa que as forças universais, né? O Criador, como você quiser nomear isso, isso é esperado de você, né? E o meu número de destino é 3. E acho que por isso que eu gosto tanto de falar, por isso que eu gosto de conversar com as pessoas, né? E é tão bom, eu tive uma experiência ontem à noite, Eu até contei bastante disso pra Érica hoje, né? Eu vim no avião conversando com um rapaz chamado Danilo, ele trabalha em obras, né? Ele trabalha na construção civil, ele trabalha em São Luís do Maranhão. Agora ele vai ser transferido pra Belém. E a família dele tá aqui, ele tem esposo, uma filhinha. E ele tava muito ansioso no avião. E aí a gente começou a conversar e ele falou assim pra mim, Nossa, você sabe que eu tô bem mais calma agora? Gostei de conversar com você, foi super legal. Mas assim, de boa. Eu nem falei pra ele o que eu faço, gente. Não foi nada assim. Eu tava falando um pouco pra ele do evento que eu participei e tal. E ele falou muito da vida dele. E eu fiquei assim, de espectadora, aprendendo com aquele rapaz. Um rapaz super novinho, mas com tanta experiência de vida. Ele me contou tanta coisa interessante, sabe? E eu já, ontem já, quando eu voltei do aeroporto, eu tava num Uber assim, pensando. Eu falei, poxa, nada por acaso, né? Uma pessoa assim, tão simples, mas que me passou tantos valores. A nossa conversa de uma hora e meia, assim. Eu falei, poxa, como é bom, né? Como é bom a gente ser comunicativa, ser receptiva. Eu, de uma certa forma, assim, abri meu ouvido pra ele. Mas, na verdade, ele me ensinou muita coisa, né? E eu fui comentando com ele da minha experiência de vida mesmo. Ele podia ser meu filho, né? E fui contando pra ele várias coisas, falando de como ele tem que ter bastante resignação até nesse momento, que tá sendo um momento fértil pra ele no trabalho e tal. Aquela coisa, né? Você beija o altar por causa do santo, né? Minha mãe falava muito essa frase. Acho interessante, né? Então, eu vou falar um pouquinho agora do três. Inclusive, Márcia, segura aí que eu vou falar pra você depois, tá? Vou dar um alôzinho pra Paula também. Pra Maria Helena Gil, que não me abandona, mesmo estando lá em Lisboa, né? Tá frio ainda lá, né, Maria Helena? E é isso. Tô feliz de estar aqui com vocês. Obrigada de novo pelos corações. Corações são maravilhosos, né? Quem não gosta de receber? Coração é amor, né? Quem é que não gosta de receber amor? Mas é isso. Então, eu quero que vocês fiquem bem nesse foco do três. Que vocês aproveitem muito esse mês três do ano universal três. Usando justamente as propriedades que nos traz o número três, né? Porque o número vai doar muito pra gente. Agora eu pergunto, você tá pronto, pronta pra receber? E pra colocar em prática? Né? Porque a energia, olha, o número três é o número que é uma avalanche de energia. A energia vai vir. Tanto do ano que já tá vindo, como do mês. Eu quero saber se você vai segurar a onda e vai aproveitar essa energia, tá? Então, vamos lá. Gente, falando agora pra vocês do número três. Uma vez que nós entramos no mês três. O número três, ele é tido como um número divino. Por quê? Porque se você encarar a numerologia, quem já conhece um pouquinho a história dos números, sabe melhor do que eu tô falando. Mas, assim, existe uma analogia, né? Com a numerologia e a própria história do homem, digamos assim. Então, se você pegar o número um na numerologia, a simbologia dele, ele, o número um é o pai. O número um é a figura masculina, aquela energia ativa, yang, sabe? É o pai, é o homem. Já quando você vai pro número dois, o número dois veio para complementar o número um. Ele é o outro do um. Ele é a força que vem complementar o yang do um, que é a força yin. Então, o número dois é um número com uma energia feminina, receptiva, não é? Polaridade yin, como eu falei pra vocês. E aí, evidentemente, por eles serem até opostos, complementares, né? Existe um certo conflito que só se resolve quando eles realmente se encaixam e surge quem? Surge o número três, né? Some um mais dois, você vai ter o três. E quando você tem o três, você tem o filho. Então, é o produto da união do um com o dois, o três. Então, nasce o bebê. Chega a criança. Chega o produto da união de ambos, não é? Então, esse número três, ele vem como uma força nova, né? Do broto, daquele que tá nascendo, sabe? Então, ele é o objeto da criação. A criação que aconteceu no momento em que um e dois se juntaram. Então, aí, gente, você tem o cerne da coisa. O número três é o número da criação. Ele é também o número da comunicação, tá? Ele é o número que expande. O que que acontece numa gravidez? Existe uma expansão que vai... Dali vem uma nova vida, não é verdade? Então, o número três é tido dessa forma como um número divino, porque ele tá ligado à própria criação da vida, né? Eu tô vendo aqui, tô até emocionada, né? Com o que a Maria Helena tá falando pra mim, Maria Helena Gil, que eu sou como uma bússola pra ela, sempre apontando a direção certa. Muito obrigada, Maria Helena. Eu é que tenho que te agradecer, porque vocês estão me ajudando a cumprir com a minha missão. A minha missão é inspirar as pessoas. Então, cada vez que eu sei que eu tô trazendo alguma inspiração pra alguém com a maior humildade do mundo, eu só posso agradecer, né? E vou dar um alôzinho pra minha amiga Luz Souza também, que tá lá no Rio Grande do Sul, né? E tá aqui com a gente, né? Isso que é tão gostoso, né? Então, vocês são maravilhosos, gente. Tão gostando do que eu tô falando do número três? Vocês estão tendo uma simpatia? Como é que é isso? Aí, agora eu vou falar pra vocês... Eu já falei por que o número três é um número divino, né? Agora eu vou contar pra vocês por que o número três tem a fama de ser um número mágico, né? E eu queria muito que a minha amiga Bia Delpique, a Beatriz Delpique, ela estivesse aqui, porque a Bia é especialista em contos de fadas. Ela é especialista mesmo, sabe? Ela é uma expert, ela entende muito dessa coisa de contos de fadas. E qualquer hora eu vou chamar a Bia aqui pra fazer uma live junto com ela pra ela contar isso pra gente, né? E a Márcia tá falando aqui que me indicou pra uma aluna lá do Pilates. Obrigada, Márcia. Ó, você tá fazendo o exercício do três, que é o exercício do quê? Da comunicação, né? Do network. Então, um vai ajudando o outro, né? Vamos lá. Então, eu tava falando pra vocês da Bia, minha amiga, que é a expert em contos de fadas. Mas eu não sou como a Bia, mas eu vou contar pra vocês uma coisa. Reparem como que essa coisa do três sempre aparece na nossa historinha, esses contos de fadas, né? Então, eram três ursos. O urso pai, a ursa mãe e o ursinho filhinho. Eram três irmãs. O número três aparece muito nos contos. É interessante, né? E principalmente também por conta da magia mesmo, né? É contar um, dois, três, pá, acontece alguma coisa, né? Eu já até falei isso pra vocês, daquela história da gente tropeçar, né? Isso acontecia muito quando eu era adolescente. Tinha uma historinha assim, né? Cada vez que a gente tropeçava, a gente voltava lá onde a gente tinha tropeçado, batia o pé três vezes e falava assim, não dou, não dou, não dou. Porque significava que alguém tava querendo roubar o namorado da gente, o menino que a gente gostava, alguma coisa assim. Então, você voltava lá e o fato de você falar, não dou, não dou, não dou, três vezes, isolava, sabe? Pronto. Acontecia alguma coisa que ninguém conseguia mais roubar o moleque. Então, é bonitinho isso, né? Mas existem outras coisas assim que fazem parte da cultura da humanidade, né? Eu vou até ler uma coisa pra vocês, que é uma frase de Aristóteles, comprovadamente, né? Porque tem aquela história, né? Que na internet, tudo é da Clarice Lispector, de não sei quem. Não, essa frase é de Aristóteles mesmo. Prestem atenção. Aristóteles dizia o seguinte, O que é feito três vezes se torna lei, tá? Então, olha que frase forte. O que é feito três vezes se torna lei. Tanto que num leilão, a partir do momento que surge o número três, a coisa fechou, encerrou, concluiu, né? Então, é a terceira martelada que define. Dou-lhe uma, pá, dou-lhe duas. No dou-lhe três, acabou. É aquilo e tá consumado. Então, tanta coisa acontece com o número três, né? E a gente mal tem consciência disso. Então, é isso que eu tô vindo aqui pra passar pra vocês, pra vocês prestarem mais atenção no número três. Se você tiver alguma história, alguma coisa que você lembrou agora do número três, comenta aqui pra mim, tá? Mesmo que você veja essa live depois, eu adoro saber essas coisas, ok? Eu vou esperar. Lu, tô lendo teu recadinho aqui. Boa viagem, vá com Deus. Beijos na família toda. Já tô feliz de você ter passado por aqui, viu? Beleza, a gente conversa na próxima semana, tá? Eu vi a Suzana também, que entrou. Agora a Drica, né? E a Neide também. Neide Santos, né? Então, assim, a gente vai falando boa noitezinha aqui do jeito que dá, né? Mas, então, eu já contei pra vocês hoje, aqui na live, por que o número três é um número divino. Depois eu vou fazer chamada oral, pra ver se vocês aprenderam. Todo mundo tá lembrando por que é um número divino? Lembrem-se da Santíssima Trindade, de todas as tríades que existem, né? Em muitas religiões, crenças. Então, ele é considerado um número divino. Outro dia até uma pessoa me corrigiu, porque eu falei assim, a Santíssima Trindade é o pai, a mãe e o filho. Aí a pessoa me corrigiu, falou, não, Vinícius, é o pai, a mãe e o Espírito Santo. Então, tá corrigido aqui. A ideia, sabe? Eu não sou uma pessoa muito por dentro, assim, das questões religiosas e tal. Eu sou uma pessoa de muita fé, vocês sabem. Mas eu, humildemente, aqui corrijo a minha fala, né? E digo pra vocês o seguinte, que existem essas tríades, essas trindades em muitas crenças e religiões. Tá? À medida que for avançando o mês, eu vou contando pra vocês. eu tenho um bom material compilado sobre isso, né? Então, lembre-se também da frase do Aristóteles, né? E agora eu vou falar pra vocês por que o três, então, é tão mágico, né? Ele aparece nas histórias. Porque sempre quando você conta até três, né? Quando a mãe da gente falava assim, eu vou contar até três. A gente já sabia que, né? Vinha a chinelada, né? Vinha a represália. Então, por que que a pessoa nunca fala se vou contar até quatro, vou contar até seis, é sempre no três, é sempre no três? Porque o três faz a coisa virar, gente. O três faz a coisa virar, tá? E, na numerologia, ele tem uma outra coisa que eu acho muito interessante, que ele é visto como um fermento. Onde tem três, a coisa cresce. Lembram da barriga? Da gravidez, tal, né? Então, a coisa cresce. A coisa se expande. Como um bolo que você coloca no forno e você vai vendo aquilo crescer. Então, agora é o nosso momento de dar a nossa fermentada, né? E a nossa expandida. Então, eu quero saber. Conta aqui pra mim. Onde é que você tá querendo crescer em março? É na conta bancária? É no amor? É na saúde? Você tá buscando um padrão de saúde melhor? É no teu trabalho? E, então... Tô vendo o que a Suzana comentou. Então, Su, é bem o que eu penso também, sabe? Penso bem isso. Dar um oizinho pra Carla Bonetti, que também tá sempre aqui. O quê? É seu aniversário? Nossa! Então, eu preciso dar um parabéns público aqui. Aliás, eu tô em falta com todo mundo, gente. Que eu mal tô entrando nas redes. E quando eu tô entrando, assim, é coisa de segundos. Mas, ó... Já tá... Tô te dando parabéns aqui. Junto a todo mundo. Parabéns. Você é uma pessoa que faz diferença na vida da sua comunidade, na vida da sua família, na vida de todo mundo, né? Isso é muito legal. Você ser alguém que mudou o destino de alguém, que fez uma diferença. Puxa, que bacana. Obrigada, viu? Então, pensa aí. Conta aqui pra mim. O que que você tá pensando em expandir esse mês? Que é 3 do ano 3, né? Onde é que você vai jogar o seu fermento? É na saúde? É no amor? É na prosperidade? É na sua vida financeira, profissional? Onde é que tá indo o seu fermento, né? E algumas pessoas que têm essa relação... Alguma relação... Às vezes é uma coisa do momento. Às vezes é uma coisa de vida. Eu posso dizer que eu tenho uma relação muito forte com o número 3, né? Como eu já falei pra vocês. É meu número de destino. Eu gosto muito do número 3. Mas algumas pessoas... A Márcia comentou aqui que ela costuma ver o 3 dobrado. O 3-3, né? 3-3 forma ainda um número muito polêmico, que é o 33, né? O número mestre. O número que ainda não é aplicável à numerologia pessoal, mas é um número mestre. É a famosa idade de Cristo, né? Então, o 33 é um número muito emblemático. Um número de muita extrema doação, porque 3 mais 3 dá um 6, né? E o fato de você tá vendo esse 3 dobrado, Márcia, na minha interpretação, é porque você tá precisando ficar, digamos assim, engravidar de um determinado projeto na sua vida e talvez você esteja adiando isso, sabe? Então, eu acho que quando a gente começa a ver muito 3-3, que dá um 6, como eu falei, né? A gente tem que pensar nisso. O que é que eu não tô criando na minha vida? O que é que eu tô procrastinando e não estou gerando? Isso pode ser desde um filho mesmo, como um filho no sentido figurativo, que seria algo que você tá criando, um projeto, sabe? Alguma coisa nova na tua vida, né? Tá? Então, é isso. Bem, eu espero que vocês aproveitem muito, muito esse mês, né? A Suzana tá me pedindo aqui pra participar do vídeo. Você quer participar comigo, Su? Quer fazer livezinha? Quer falar um pouco? De você, de... Ó, a Carla tá vendo muito 16-16. Então, Carla, cuidado. Tem alguma coisa aí que se... Alguma área da sua vida que tá pedindo um olhar mais cuidadoso da sua parte, que você olhe com mais profundidade, tá? Então, a Erika tá me mostrando aqui uma pergunta de uma pessoa pra eu falar do Arcano 3 da Imperatriz. Eu vou falar. Só que eu vou dizer uma coisa. Eu vou falar nos próximos dias, porque nós vamos ter o Dia da Mulher, dia 8 de março. Então, aí eu quero fazer uma live. Eu quero falar muito da Imperatriz, porque também é o Arcano do Tarot que eu mais amo, né? E... Então, é... Vai ser o foco, né? Vou falar da Imperatriz, do poder feminino, do empoderamento, de todas essas coisas. Ela também, ela é uma mulher grávida, né? Então, ela nos simboliza nesse sentido. Nós precisamos estar sempre grávidas de novos projetos, de novas intenções, coisas novas, né? Então, é isso. Mas, sabe, gente? Tem muita coisa relacionada com o número 3. Mas eu vou dar uma dica, assim, que não é nem uma dica. É uma orientação numerológica mesmo. Preste atenção. Começou o mês de março, tá? O que que você precisa fazer? Você precisa se manter positiva, otimista, numa energia solar mesmo. Pense que você tem que chegar num local e ser um sol pras pessoas. Porque se você fizer isso, você vai ancorar em você o melhor do 3. Sabe, gente que reclama, gente que só resmunga o dia todo e não faz nada pra melhorar. Que ao invés de trazer coisas boas pra um ambiente, pra uma conversa, fica falando... É, você viu o fulano e tal? Ah, passou no jornal hoje, aprontou, não sei o que. Sabe, aquela pessoa que só traz notícia ruim. Se alguém tá falando de uma coisa super legal, a pessoa... Ah, mas isso aí não dá certo não, viu? Já vem aquele famoso balde de água gelada, né? Então, você não vai ser uma pessoa assim. Porque você tem que ser uma pessoa de ótimas vibrações, né? Ó a Vã aqui. A Vã lá da Suíça entrou aqui pra ver a gente também, né? Suzana, posso te chamar aqui pra gente conversar um pouquinho? A Suzana é uma pessoa que tem uma experiência super legal. Vou te chamar, hein? Posso? Vamos lá. Vamos ver se a Suzana aparece de verdade aqui. Vai dar uma carinha. A Suzana é uma pessoa do mundo da moda, né? Ela tá super acostumada a aparecer assim. Cadê você, Su? Só tô vendo teus olhinhos aí. Se posiciona melhor. Aqui é assim. Pediu pra participar, a gente chama, hein? É querer, risa. Você tá no escurinho? Escurinho do cinema? Ah, eu quero ver você. Conta pra gente como é que tá sendo a sua experiência aí. E eu tô sabendo que você tá vencendo uma etapa na tua vida. Você pode contar? Sim. Posso, posso sim. Eu tô tentando parar de fumar. Hoje é o sétimo dia sem fumar. Olha! Tô mudando de casa. E por isso que eu não quero aparecer, que eu tô descabelada. Parei agora pra descansar um pouco e ver o vídeo. Então, eu tô fazendo várias mudanças ao mesmo tempo. O principal é o parar de fumar, que é por causa da saúde, né? E não tá sendo fácil, mas tá sendo um processo de autoconhecimento muito bacana. Que legal! Eu fico super feliz por você, Su. Porque você é uma pessoa que sempre apoiou a gente, né? Você já fez mapa numerológico com a gente. Você já foi num evento ao vivo. E aqui no Armazém de Energia, a gente tem muito carinho por essas pessoas que estão com a gente no caminho, né? Há muito tempo. Você é uma pessoa que tá comigo há muito tempo. E eu tô te acompanhando. Porque parece que eu não vejo ninguém, mas eu vejo. Tá? Eu tô sempre mandando good vibes, tal. E eu quero te falar pra você me assistir no dia que eu for falar da Imperatriz. Porque eu quero que a Imperatriz te ajude muito nessa jornada, tá? Com o quê? Com empoderamento mesmo. Sabe? Pra você assumir isso. Falar, eu sou muito maior do que uma porcaria, assim, de, né? Quantos centímetros? Sei lá, seis centímetros. Eu já fumei, viu, Suzana? Eu sou uma ex-fumante. E ex-fumante é pior do que não fumante. A gente fica muito chato. Mas eu acho que é um chato útil. Porque, né? Tanta coisa boa e tanta natureza boa. Então, vamos colaborar. Principalmente respeitando essa instituição tão linda, tão maravilhosa que é o nosso corpo físico, né? O nosso veículo, né? Sim. Tá vendo? A Veveca já tá falando aqui que foi a melhor coisa que ela fez na vida. Então, eu quero que vocês troquem mesmo esses comentários. A Suzana é uma pessoa muito especial. Ela é uma pessoa do mundo da moda. Que tá sempre no Fashion Week, né? E dá umas dicas super interessantes. A hora que você quiser, a gente combina aí uma outra live pra você contar. Vamos combinar? Pra você contar depois que você cumprir os 21 dias. Ó, tudo que é feito por 21 dias, por quê? Soma 21. Quanto dá? 2 mais 1 dá 3, né? 21 é o número mágico. De você instituir novos hábitos, deixar velhos hábitos. Presta atenção, hein? Tudo que você faz por 21 dias é... Tá bom, Su? Ah, bacana. Bom saber. Então, beleza. Vou deixar você acabar essas coisas da mudança, tá bom? Então, maravilha. Sorte, feliz mês de março pra você. Beijão, viu? Obrigada por ter participado. Tchau. Obrigada a você. Beijo. Tchau. Então, maravilha, pessoal. De vez em quando eu vou fazer isso com vocês, hein? Quem pedir pra mim aqui pra participar, vou chamar. Porque às vezes a pessoa tem uma coisa bacana pra contar, né? Então, olha só. A Suzana enfrentando, né? Essa etapa difícil aí. Mas que vai ser uma coisa transformadora na vida dela, né? Eu vi por aqui a Carol Borghese. Carol, você tá aí ainda? A Carol, gente... Eu coloquei uma foto ontem no Instagram que eu almocei com ela. Então, eu vou contar. Olha como que é esse mundo da internet. Olha as coisas do 3. O 3 junta, né? Você sabe disso. O 3 junta pessoas, né? Aí eu estou lá comendo, né? Almoçando meu pratinho, né? Ainda bem que eu fiz um prato bem legalzinho, bem bonitinho, assim, equilibrado. E eu sigo a Carol Borghese. A Carol Borghese, ela é nutre, muito focada em emagrecimento feminino, né? Então, ela dá umas dicas super legais e tal. Aí eu olho, assim, do meu lado e vejo a materialização, né? Da pessoa que, assim... Aí eu olhei pra ela e falei assim... Nossa, você é a Carol Borghese? Sou... Ai, eu sigo você e tal. Ela estava sentada do meu lado. E eu vou contar mais uma coisa. Ela não me deixou comer doce de sobremesa. Não me deixou assim, né? Ela ficou falando... Não, olha, pensa bem. Você vai... Né? Vai ser muito melhor você comer uma fruta agora. Porque tal, não sei o quê. Comi fruta. Fiquei ótima a tarde toda, né? Então, vou falar uma boa noite pra Sharon também. Eu acho que a Carol não tá mais aqui, não. Que pena. Porque senão a gente ia conversar um pouquinho. Carol, acho que ela não tá, né? Porque o pessoal tem medo também de falar, né? Tem... Vocês falam, ah, não. Que nem a Suzana falou, ah, eu tô aqui descabelada. E eu, então, né? Eu passei um batom aqui agora pra dar um truque e tal. Na verdade, hoje é um dia que eu tô bem cansadinha ainda. Mas eu não podia deixar de falar com vocês, tá? Então, não se esqueçam que eu quero saber de vocês. O que você vai fazer nesse mês 3? Contem pra mim, tá? Sharon, super feliz de você estar aqui e estar comentando isso. Olha quanto coraçãozinho. Que bonitinho. Recebi corações agora de todas as cores. Pessoal, eu vou, então, encerrar a nossa live, né? Já agradecendo, né? De vocês estarem aqui comigo na sexta-feira de carnaval. Tanta gente aí botando mala no carro. Saindo pra desfilar na escola de samba. E vocês aqui comigo. Eu só posso agradecer, né? No mês 3, que é da socialização. É, olha, o mês 3. A Erika tá me lembrando aqui. É o mês da socialização. Do networking, sabe? Você tá precisando, assim, dar aquele up na sua vida e tal. Começa a olhar no seu entorno. Vê com quem que você pode contar, né? Quem é que pode te ajudar. E pra isso você precisa se comunicar, certo? Ótimo, Cris. Fico feliz, viu? De você estar nessa vibe. Vamos estudar muito. A gente conversa esses dias, tá bom? Reveca, obrigada também pela contribuição. Pessoal, olha, o fato de eu estar encerrando aqui, não se intimidem, não. Porque eu vou salvar essa nossa live. Vou deixar lá no meu stories, né? E aí, quem não viu agora, vê depois. Se vocês puderem dar um toque nas pessoas, entrar no meu story, compartilhar. Pessoas que nasceram dia 3, 12, 21, 30, são pessoas que têm uma ligação com o número 3. Pessoas que nasceram no mês 3 e no mês 12, que também é 3. Muito dentro dessa energia. Então, chama essas pessoas. Acho importante elas. Porque elas vão ser mais envolvidas ainda nessa energia do 3, tá bom? Então, eu agradeço muito todo mundo que esteve aqui comigo. Desejo que vocês tenham um ótimo carnaval. Isso não significa que eu não entre aqui de novo pra falar com vocês. Mas, de qualquer forma, muita gente tá saindo pra viajar hoje e tal, né? Então, olha, muito grata por todos os coraçõezinhos, pela presença e um beijo nesse coração grandão de vocês.